Namastê, bem-vindo e bem-vinda. Hoje eu trago-te uma prática poderosa de Shikung para proteger a tua energia. Esta prática é excelente para aquelas pessoas que são terapeutas energéticos, para aquelas pessoas que são empatas, sensíveis à energia, para aquelas pessoas que absorvem a energia, ou seja, que são esponja. Não sei se tu és alguma dessas pessoas, mas se fores, comenta abaixo do vídeo e no final diz-me se gostaste desta prática. Vamos lá? Então vamos iniciar, pés afastados à largura dos ombros e sacote. Solta todo o teu corpo, deixa os teus braços relaxados. E relaxa. Isso. Sacote, liberta toda a energia. Solta a energia que está estagnada. E parou. Agora vais abrir os braços e balança. Um braço passa em frente ao teu corpo e o outro passa atrás. O esquerdo passa à frente, o direito lá atrás. E trocou. O direito à frente. Tá? E balança. De um lado para o outro. Inspira-se pelo nariz, expira-se pela boca. Este movimento é excelente para libertar a energia negativa que tu tenhas a absorver de outras pessoas ou a energia negativa que tu tenhas mesmo provocado a ti mesmo. Como é que nós trazemos a energia negativa para nós? É através dos nossos pensamentos negativos. E devagar parou. Vais colocar as tuas mãos em cima dos teus rins. Tá? E fazer círculos pequeninos para a esquerda. E vamos começar a abrir. A abrir. Cada vez os círculos são maiores. Isso. Este movimento é muito bom para os nossos rins. E começamos a fechar os círculos. Inspira. Traz os braços para cima. E vais expirar com o som para libertar a ansiedade e o estresse. Mais uma. E solta. Agora vais inclinar o teu tronco para a frente. E vais cruzar os teus braços à frente de ti. Tá? Eu vou fazer virada para a frente. Estamos assim. Vamos baixar e... Cruzou. Solta. Inspira pelo nariz. Inspira pela boca. Inspira pelo nariz. E solta. Desenrola bem. Devagar. Muito bem. Vais inspirar e puxas os teus ombros para cima. E ao expirar, solta. Inspira. Puxou. Puxa. Sustém a respiração. E solta. Outra vez. Inspira, puxa. E solta. Inspira, puxa. E solta. Mais três. Solta toda a tensão. Inspira, puxou. Solta toda a tensão. Inspira, puxou. Não te esqueças de inspirar pela boca. Isso. Inspira e leva os braços acima da tua cabeça. Palmas das mãos vira para baixo. E solta. Inspira. E solta. E parou. Sente a tua energia. Sente como é que está o teu corpo. Concentra-te em ti mesmo. Relaxa. Ok. Agora, vamos aqui ao nosso pulso. Mete os teus dedos aqui. E vamos encontrar um ponto de acupuntura aqui. E vais rodar o teu pulgar, tá? Isso. São três dedos no teu pulso. E metes o teu pulgar. Aqui. Este ponto ajuda a remover a ansiedade, o stress, a raiva. Vais fazer círculos. Vamos novamente para o outro pulso. E novamente o outro. Agora vamos afastar as mãos. Lembra-te destes pontos, que são mais ou menos três dedos do teu pulso. Afastas as tuas pernas. Semiflexionas os teus joelhos, ok? E vais inspirar. Cruzes as tuas mãos. E solta. Expirou. Cruza. Ok? Vamos chegar aqui mais perto. Tá? Expirou. Inspira. E solta. Inspira. E solta. Inspira. Expira. Devagar. Tu podes fechar os teus olhos. Ou podes, então, olhar para um ponto à frente de ti. Tá? Se tu tivesse o teu computador ou o teu telemóvel assim no chão, tu podes ficar a olhar para a frente. Quando tu expiras, os teus joelhos semiflexionam. Inspira. Estica ligeiramente. Expira. Semiflexiona. Inspira. Se tu sentires vontade de expirar pela boca, expira pela boca. E solta. Ok. Agora vais cruzar as tuas mãos em frente ao teu peito. Semiflexionas os teus joelhos. Se não conseguiste semiflexionar muito, podes ficar aqui. Não importa. Encostas os teus pontos, que nós tivemos a trabalhar há pouquinho. Não precisas de tocar, porque basta estar, tipo, frente a frente, os teus pulsos. Não precisa de estar a tocar um no outro. Não precisas de fazer força, nada. Sente. Sente a enraizar no planeta Terra. Sente a força. Sente a proteção da Mãe Terra. E soltou. Vamos puxar os pés. E relaxa. Viras as palmas das mãos para baixo. Vais encaixar a tua anca. Ok? E enraiza. Respira pelo nariz. Traz a ponta da tua língua para o céu da boca. Para conectares os centros energéticos. Respira tranquilamente. Relaxas os teus ombros. Sente-te enraizado como uma árvore. E novamente vais cruzar as tuas mãos. Palmas das mãos viradas para a Mãe Terra. Talvez possas sentir como que uma sensação de imã ou magnético nas tuas mãos e nestes teus pontos energéticos nos teus pulsos. E agora as palmas das mãos ficam viradas para o teu peito. Assim. Tá? Aqui temos pontos energéticos muito poderosos. E estamos a fazer uma proteção energética em nós mesmos muito forte. Vais visualizar que desce um fecho de luz lá do universo. Desce pelo topo da cabeça, preenchendo todo o teu corpo. Descendo pela Mãe Terra. E agora subindo novamente. Essa energia, a energia Yang do céu e a energia Im da Terra concentram-se no teu coração. E através do teu coração, preenche todo o teu corpo. E preenche o teu campo áurico. Ficas dentro de uma bola de proteção energética. Inspira, sobe os teus braços. E aqui está a bola de proteção à tua volta. Tá? Inspira. E expira. Quanto mais tu praticares Shikung, mais vais sentir a energia nas tuas mãos. Eu consigo sentir o meu campo áurico. Consigo sentir a bola de proteção que está aqui à minha volta. Sente a tua aura. Move as mãos bem devagar. Visualiza que estás dentro de uma bola de luz dourada. Forte e protegida. Nada de negativo pode penetrar essa bola de energia. Nessa bola de energia só entra a energia positiva e o amor. Relaxa os teus ombros. Sente agora a energia à tua volta. Traz as tuas mãos para cima do teu Tan Yin. Sente-te completamente protegido. Relaxado. E vai juntar o teu pé esquerdo ao teu direito. E Namastê. Esta prática é uma prática muito poderosa de proteção energética. Para além de te proteger a energia, ela vai limpar a tua energia. Quanto mais tu praticares esta sequência, mais tu vais começar a sentir. Porque ao passares as tuas mãos assim, bem devagar, tu começas a sentir a energia. Gostava de saber se o sentiste. Gostava de saber como é que foi a tua prática. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê.